Na zona rural de Mutum, uma idosa de 63 anos que estava desaparecida, ela foi encontrada por equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Um cão de salvamento e busca ajudou os militares durante a ação. Olha só, teve até helicóptero, né? É, o Ivan Duarte está de volta para contar para a gente aí da idosa que foi encontrada. Aí quando a pessoa desaparece, a gente fica torcendo para que seja encontrado com vida, né? Deu certo dessa vez, é isso? Quem vai falar, Ivan Duarte? É isso mesmo, Nico. Graças a Deus, ela foi encontrada com vida. E sim, teve a ação do helicóptero do Corpo de Bombeiros. Mas o detalhe, Nico, fundamental para encontrar esta senhora com vida, foi um cão farejador do Corpo de Bombeiros aqui de Governador Valadares. Além dele, policiais militares de Mutum e também a Corporação de Bombeiros da cidade participaram da ocorrência. Esta vítima, Nico, ela procurava um animal que tinha se perdido em um matagal, uma região muito montanhosa e de difícil acesso na zona rural de Mutum, conhecida como Córrego do Sossego. Neste momento, ela desequilibrou, caiu e bateu em uma pedra quando ficou desacordada. Neste momento, ela ficou desacordada e permaneceu no local por mais de 11 horas, Nico. Ela caiu lá por volta de 6 da manhã e foi resgatada por volta de 5 da tarde. A senhora foi resgatada com vida, como eu já disse, mas ela foi encaminhada para o pronto-socorro de Mutum para tratar de algumas lesões que, infelizmente, surgiram com a queda dela em uma pedra, Nico. Mas, graças a Deus, a ocorrência terminou bem e ela foi salva com vida, né? É, e leva para o hospital também para dar aquela hidratada, né, Ivan? A pessoa fica esse tempo todo sem comer, sem tomar água, né? Isso é importante também. Obrigado, Ivan. Daqui a pouquinho você está de volta.